Mais uma ligação bem conectada pelo Rieve, a devolução do Flamengo, vem aí, o Ranger eliminado com velocidade, entrada do Titã, ele quer fazer a festa, no meio de todo mundo, festival de flashes de um lado pro outro, chegada do Robô agora, flanqueando com o Goku, os dois entrando no meio da equipe da Kabum, vai ter a eliminação, para enquanto o Link eliminado, depois daqui ele abate, a sequência ainda é boa, Rieve foi eliminado, olha o Flamengo entrando pra cima da Kabum, já caiu o segundo, vai cair também o terceiro, vai tentar a perseguição, chiqueiro ficando pra trás, um belo caminho, um racial, o time faz a entrada, acaba sendo eliminado, mas elimina o Zantin! A contestação é real, o Victor chegou, será que vai conseguir globar? Vamos dar uma olhada, garante o Barão Alternative, que virada sensacional! E o Yang vai ser eliminado também? É isso mesmo, Skit, garante o Barão, neutraliza o Uppercut, que virada incrível! Que jogada agora do Uppercut, que erro da Kade nesse momento, não poderia ter acontecido de maneira alguma! Eles estão esperando o Zonda, de repente, entrar na luta, para isolar algum alvo, e tentar uma eliminação, ou, isso mesmo, iniciar a luta! O Gomba acaba encaixando, muito bem! White Lotto já é o primeiro eliminado, Hedbert quase caiu na sequência, tenta ainda iniciar a luta agora, o Andy tenta ainda sair, Hedbert vai sendo eliminado também, a perseguição é intensa, o Dunst garante uma eliminação, mas o Thayda consegue neutralizar o Dunst, agora se volta a luta, finalmente a Redemption garante mais duas eliminações! O Flamengo ainda continua para cima da equipe da Pro Gaming, já caiu também, agora o Caçador, e vai caindo a Pro Gaming inteira, aos pouquinhos, pouquíssima vida, vai recuando, vai tentando a base, consegue o Double, ele não vai parar, vai caindo todo mundo, só falta o FDB, vem para o Ace, vem para o Ace, o BRDT vai lá, e... Pongue... E é isso, Flamengo! O Tito agora fica sozinho na luta, ele ainda tenta se reposicionar, o Andy vai para cima com o T-Mate, acaba pegando bastante escudo, os Antins vai caindo, já perde o Titã, o Tinkedo cai na sequência, Anjo Guardião ativado, os Antins vai sendo eliminado, são três abates pro Pergante que não para!